Quando você bota pra competir um com o outro, o jiu-jitsu não tá nem aí pro wrestling. Aí o João Paulo Florencio falou aqui o seguinte, ó, Mestre Horion, tenho 26 anos e comecei agora no jiu-jitsu depois de ver o doc do Helio Grace, o samurai brasileiro. Sinto que a nova geração não valoriza e desconhece as raízes da arte suave. O que você acha sobre isso? Um abraço. Rapaz, eu acho que qualquer pessoa que se interessa pelo jiu-jitsu seria beneficiado se ele procurasse buscar as raízes do negócio. Entendeu? É claro. E vai se beneficiar. Então, às vezes, o professor não tá preocupado com isso, não tá nem aí, não tá... Vai embora, quer dizer, é o problema de cada um. Ele se gosta do negócio e quer se interessar, ele deve fazer pesquisa. Aliás, eu queria lembrar o pessoal aqui também que quem for no museugrace.com.br, museugrace.com.br, a gente pode botar depois no show notes. Pode, pode. Ele vai ter uma pessoa de história e documentação, quer dizer, uma pessoa de artigo que eu tenho num museu virtual, viu? Ah, é? É. Eu tinha na Acadifórnia, na minha academia, um museu Grace cheio de reportagem de jornal, fotografia, quer dizer, conta toda a história da evolução da família. Muito bem feito o negócio, que hoje em dia tá somente disponível através do museu virtual. Se você tiver aquele óculos de 3D, você vê tudo em 3D, é mó barato. Tem português e inglês. Museugrace.com.br. Tá. Então, gracemuseum.com. Tá certo. Exato. Fala, Leni. Ó, o Eli, ele pediu pra você explicar a diferença do wrestling americano pro jiu-jitsu brasileiro. Wrestling americano pro jiu-jitsu, a diferença? A diferença do wrestling americano pro jiu-jitsu brasileiro. O que o wrestling americano hoje em dia é a preocupação original do wrestling é botar as tuas costas no chão. Tá. Do adversário. O objetivo, né? Não, do adversário. Um momentinho. São dois lutadores de wrestling, de Olimpíada ou o que for, o objetivo é botar o adversário de costas no chão. Entendi. Pra ganhar a luta. Quando você bota um lutador de wrestling pra lutar com o pessoal do jiu-jitsu, você colocar minhas costas no chão, pra mim não tá dizendo nada. É. Eu posso dar um triângulo, pode finalizar a luta do mesmo jeito. Exato. Então, eu não tô preocupado que o pessoal bote as minhas costas no chão, como pro wrestling é importante. Então, a regra de um é diferente do outro. Quando você bota pra competir um com o outro, o jiu-jitsu não tá nem aí pro wrestling. É. Porque o wrestling não tem uma finalização. Ele quer colocar as tuas costas no chão pra ganhar a luta. Percebeu? Como isso não importa pro... Não tá dizendo nada. Agora, o que acontece hoje em dia, que o pessoal tá abraçando muito, é o tal do Submission Wrestling, que é o lutador de wrestling americano que aprendeu o jiu-jitsu e começa a usar a chave de braço, estrangulamento, pra completar o wrestling deles. Eles é que tão abraçando o jiu-jitsu pro wrestling. Entendi. Mas não quer dizer que o wrestling americano seja melhor que o jiu-jitsu brasileiro, de jeito nenhum. Pelo contrário, eles foram inteligentes bastante pra usar o talento, a agressividade, a posicionamento do wrestling, com as técnicas do jiu-jitsu, pra poder fazer a competição dura pro pessoal do jiu-jitsu. Entendi. Normalmente, o pessoal de luta livre americana, quando sabe jiu-jitsu, é uma competição muito mais dura, porque o pessoal já tem aquela base do wrestling, tem aquela eficiência dos posicionamentos, e quando começam a botar estrangulamento e chave de braço pra eles, Eles ganham bastante. Fica bastante ponto e vantagem com isso. Entendi. Mas não é que o wrestling seja melhor que o jiu-jitsu brasileiro, de jeito nenhum. Pelo contrário, eles absorveram muito mais do jiu-jitsu do que o pessoal do jiu-jitsu absorveu do wrestling. Entendi. Entendi.